Veja, o que eles estavam fazendo lá entre os adultos é problema deles. Agora, uma criança de 5 anos estava presenciando tudo? Essa história, quanto mais se sabe, mais cabulosa, horrenda e deplorável ela fica. A Guarda Civil Metropolitana, como eu sempre tenho dito, trabalha 24 horas, arrumou como grupo de elite, assim também o faço. Uma prova disso é que na madrugada de domingo, já por volta de quase 3 horas da manhã, ali pela região de São Francisco, as equipes nossas fazendo patrulhamento ali para garantir o sono tranquilo do cidadão, se deparou com o veículo coroa, parado no lugar irmão, se aproximou para fazer verificação veicular, suspeitando que se tratava de um veículo e produto de crime, furto ou roubo, mas havia 5 pessoas dentro desse veículo. No banco de trás havia 4 pessoas e no banco da frente uma criança de 5 anos de idade. O que deixa ainda mais revoltante a situação é que no banco de trás estava o pai dessa criança de 5 anos, o irmão dela de 18 anos e um primo dela também de 18 anos, além de um travesti de 20 anos. No momento que foram abordados, essas pessoas praticavam relações sexuais com esse travesti e a criança estava no banco do passageiro, na frente do carro, virada para trás assistindo toda a cena. Foram abordados, a criança foi pegada ali nos braços pelos nossos agentes, foi comunicada ao juizado da infância e juventude que compareceu até o local. Essa criança foi entregue à avó, sobre os cuidados da avó. Esse pai que estava com essa criança, ele é separado da mãe e aos finais de semana pega o filho para passar essa data com ele. Infelizmente, ele usou esse tempo, que era para estar com o filho dele, para pegar um outro filho de 18, um sobrinho de 18, e ir para a região do São Francisco, como você disse agora há pouco, a opção sexual das pessoas não desrespeita a gente. Agora, só o fato de estar na rua, tendo relação sexual, já constitui crime. Quanto mais na presença de uma criança de 5 anos, como foi constatado no local. Vamos só ver, a coisa é tão absurda que a gente fica tentando até encontrar palavras. Comandante, quer dizer que esse homem, ele pegou o filho dele de 5, ficou no banco da frente, o filho de 18 estava no banco de trás e ele levou um primo dele, ou seja, eles estavam mantendo a relação sexual com o travesti e a criança assistindo aquilo do banco da frente do carro? Exatamente. Estava fazendo ali uma orgia dentro desse veículo, no banco de trás, e a criança no banco da frente assistindo absolutamente tudo. A argumentação dele foi que foi a primeira vez, como se isso fizesse diferença, né? Nós pedimos a Deus, de fato, que realmente tenha sido a primeira vez, não era para acontecer, mas que tenha sido a primeira, e os anjos aí da nossa instituição, os anjos da guarda, a Romu, possam ter cessado logo de primeira vez para que não aconteça outras vezes. Pelo estado da criança, o qual ela estava assustada com a situação, pode ser realmente que tenha acontecido pela primeira vez. Ele até argumentou que estava mantendo a relação ali, mas a ideia anteriormente era ir para um motel, como se isso fizesse diferença. Nós entendemos que foi ali um local que Deus nos enviou antes que eles entrassem para o motel, porque às vezes os funcionários não perceberiam que essa criança entraria escondida, e seria uma situação que só Deus sabe como terminaria. Graças ao nosso pai, nós conseguimos intervir trabalhando na madrugada, e podemos trazer essa resposta à sociedade que confia no nosso trabalho. Meu Deus, né? As crianças estão sofrendo demais nesse mundo, pelo amor de Deus, né? Que a justiça seja feita, que realmente esse pai seja punido de verdade.